Bom dia, gente! São seis e vinte da manhã. Estamos indo pra Sacoarema. Eu, Felipe, meu pai e minha mãe. A gente tá indo encontrar eles, que a gente vai no carro deles, né? Do meu pai. E já tá meio engarrafada d'Utra. Seis e vinte da manhã, não dá pra entender. Né, amor? Não tem hora. Não tem hora. E também é hora que o povo tá saindo pra trabalhar, né, amor? Mesmo em setas férias, né? O pessoal tá trabalhando. E é aquilo, né? Pobre, quando vai pra praia, chove. Entendeu, gente? A gente foi pra buses com chuva e partiu o Sacoarema também. Fez um calor infernal a semana inteira. Ontem, então... Ontem, então, tava uma sauna. Gente, só porque a gente vai pra praia. Tá chovendo, ó. Ó o tempo. Fazer o quê? Mas... O pobre tem direito a nada, não. O pobre tem direito a nada, não. Só sofrer. Aí, fazer o quê? A gente tem que ir, porque já reservou, né, um hotel lá. Então, bora. Gente, chegamos. Aqui tá chovendo um pouquinho, né, amor? É, bem pouquinho. Só um chuvisquinho, ó. Olha como é que tá o dia. Só a água da lagoa que tá bem escura, né? É, porque choveu muito só a madrugada do sol. É, disseram que de madrugada choveu demais. Mas, olha só. Mas tá uma tranquilidade só. A gente tá procurando um lugar pra almoçar. E, gente, a gente vai almoçar nesse restaurante aqui, ó. É bem de frente pra lagoa, Rei da Moqueca. Bem bonitinho. E, olha só. Bem aqui, ó. Olha o Felipe passeando ali. E meu pai e minha mãe estão lá dentro. De boa? Que gracinha que tem aqui. É uma bomba de gasolina, só que é rádio. Olha só. Gente, essa é a pousada que a gente vai ficar, ó. É bem aqui de frente pra praia. Nem queria. Maravilha. Olha só. Bem bonita. Meu pai passando aqui. E o Felipe vai passar agora. Olha só. Tem até o telefone ali, ó. Se vocês quiserem. Ali fica a piscina, ó. Aí vou mostrar o quarto aqui pra vocês. Olha. Bem arrumadinho, ó. Bem bonitinho. Aí aqui tem um sofá. Tem TV ali, ó. Tem ar também. E aqui a cama. Achei bem bonitinho. Bem arrumadinho, né? Aqui tem um frigobar bem grandão. E aqui é o banheiro. Deixa eu acender a luz. Ó. Até que o banheiro é bonzinho, né? E eu aqui. Vemos praia. Olha só. Tá cheio de surfista dentro d'água. Tá um mormacinho bom. Que saudade de pisar nessa areia maravilhosa. Né, amor? Mó tempão, né? Mó tempão. Essa areia aqui é diferente da de Búzios, né? Eu mostrei a pousada aqui, ó. É, eu mostrei a pousada ali, ó. Top. Vamos ver se tá muito gelada. Deve tá, né, amor? E tá forte, né? Tá mais forte que o normal. Olha só. Olha lá o cara mergulhando. Deixa eu ver. Ui, até que não tá muito, não. Só tá puxando, hein? Ah, não. Que isso, hein? Tá focada mesmo, hein? Viu? Tô até tirando foto sua. Olha a piscina, gente. Tem essa aqui, ó. E tem a outra bem ali, ó. Mara. E tá limpinha. Tô doida pra entrar. Gente, os comilões, ó. Eu, 500ml. Felipe, 500ml. Minha mãe, 500ml. Ó, meu pai educado. Ó o copinho dele. Gente, depois de tomar um açaí, a gente veio aqui na lagoa. Olha só como é que está linda a tarde. Parou de chover. Gente, tomei um banho. Daqui a pouco a gente vai lá pro centro. E eu acho que uma seguidora que mora aqui bem vai me encontrar. Então, se ela quiser aparecer, eu gravo ela aqui, tá bom? E a gente vai lá dar uma volta, comer alguma coisa, né? Tomar ela que não chova. E é isso, tá bom? Já tomei banho, passei uma chapinha aqui por cima. Porque pegou chuvisco, né? E também vento na praia. Aí ficou ruim. E é isso. Agora é só esperar a hora de ir pro centro e bora. Gente, olha que coisa linda isso aqui. Olha o céu. Olha, gente, como é que fica aqui de noite, ó. Ali tem um espacinho pra sentar. Aí ali é a recepção. Olha só. Você não engorda não, Carol? Eu gostei. Nem é foto, é vídeo. Aí, Carol, para! Eu que não engorda não. Por que você tá vendo vídeo, garota? Tá botando o meu vlog. Ai, Jesus. Gente, é a seguidora de Saquarema. Ela mora aqui, tirando conta. Oi, gente. Vim correndo pra poder ver a Carol, gente. Ai, meu Deus. Meu sonho, morar aqui. Ela vai vir morar aqui. Vou conseguir cada um terreno pra ela, gente. Carol, é que não precisa, tá? Não aceita e não recebe. Já fizeram amizade. Eu tô aqui de fora. Todo mundo pegando o ventinho. É o quê? Um cruzeiro lá. Vou criar um cruzeiro. Ih, é. Pena que não vai pegar no vídeo. Olha. Tá um pontinho lá. Gente, olha isso. Enterraram o cachorrinho aqui. O nosso cão de rua, guardião. Ah, tadinho. Gente, olha o lugar que a gente descobriu aqui em cima. Ó, só tirando onda os dois, ó. O meu pai rindo. Olha, gente. Acho que aqui é o café da manhã. Né, amor? Né. Né, amor? Ó, vai ter vista pro mar de manhã. Gente, voltamos. Foi muito legal, né? Acabou que a Janaína ficou lá com a gente. A gente comeu pizza. E fomos lá na igreja lá em cima. Enfim, né? Vocês viram tudo aí. E a pizza foi bem barata. Foi quanto, amor? Foi quanto? 45. 45 a pizza. E é da maior que tem, assim, Maracanã. Bem gostosa. Bem gostosa. Bem no centro ali, né? Então, valeu super a pena. A coca de um litro e meio foi nove, né? Isso. Então, valeu super a pena. O nome é Pizzaria do Russo, né? Do Russo. Tudo é né, né? Né. A Janaína ainda tava até me zoando lá, falando que a maior frase da minha vida é Né, amor? Né, amor? Né, amor? Em todos os vídeos. Essa cama é boa, né? É boa. Nossa, amei. Gostoso. Amei esse colchão. Ai, muito macio. Ai, tá ótimo. Arzinho condicionado. Tem ar condicionado. Vamos ver o descer do sol, né? Em nome de Jesus, se tiver sol. Né? Amanhã é o último dia, a gente já vai embora. E é isso, gente. Amanhã eu gravo mais. Boa noite. Tchau, tchau. Muito bom dia, gente. Pelo amor de Deus, que coisa linda. 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 Gente, do céu, tá lindo demais, eu não quero ir embora, sério, olha. Olha a vista, gente, nossa, que maravilha, pena que o tempo fechou, mas daqui a pouco vai abrir de novo, é que tá cedo. Chegamos, gente, olha o estado da pessoa, sério, gente, não tá dando, olha isso, tô muito vermelha. Tá quente pra caramba, minha barriga também tá assim, eu tô toda assim. E só o rosto que não ficou porque eu passei protetor. Eu não passei protetor por aqui porque eu falei, ah, tipo, não tá muito sol, não vai queimar, né? Mas, como podemos ver, não podemos dar mole com sol, né? Tem que passar até sem sol. E olha só, tá muito, sério, mas foi muito bom, eu amei. E agora a gente já tá em casa, então eu vou encerrar esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, me seguir no Instagram e deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!